Música Minha função é gerente, logístico. A gente faz a distribuição de sorvete para todo o estado de Goiás. Quando nos foi apresentado o programa de manutenção ouro, fizemos a contratação do primeiro para fazer um teste. E logo nós percebemos que foi uma boa aquisição. Só de você saber que se acontecer algum problema, você já está seguro quanto a isso. Você não vai precisar desembolsar nada além daquilo que você já vem pagando. Para a gente ter uma vantagem muito grande. Tempo, isso para nós é fundamental. Nós não temos fila, né? A gente chegar no prestador de serviço e ele está lá pronto para nos atender. E isso o programa de manutenção ouro nos dá. Toda vez que eu preciso fazer a manutenção e chego lá, o nosso caminhão não pega fila, é o primeiro a ser atendido. O atendimento é diferenciado. Faz um atendimento bem personalizado, né? Isso não dá muita segurança. E correspondeu exatamente com aquilo que a gente necessitava. Aquele motorista que não tem a rota compatível com o caminhão Volvo, a gente troca ele de rota só para ele sentir o prazer de dirigir um Volvo. A Volvo tem ajudado bastante nesse meu dia a dia, porque enquanto eu vou desempenhando o meu trabalho aqui, ela vai cuidando dos meus caminhões. Esse é meu Volvo e essa é minha história. E aí E aí E aí